Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein, gente? Gente, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, tá? Sejam muito bem-vindos mesmo! E quem tá vindo pela primeira vez, já dá aquele likezinho, já se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações pra você receber sempre notificações quando sair vídeo novo. Os meus vídeos saem às segundas-feiras, às quarta-feiras e às sexta-feira, meio-dia, gente. São esses três dias certos de sair, entendeu? Segunda, quarta e sexta, ao meio-dia que saem os vídeos, os meus vídeos. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do que eu comprei aqui pra mim pra casa. Eu tava precisando muito, o meu antigo já estava ruimzinho, já tava cansadinho, aí mandei ele lá pra minha loja, pra me usar ele lá na loja. E comprei um novo aqui pra casa. Pra mim, comprar esse daí, eu pesquisei muito, muito mesmo. E eu vi muita gente falar muito bem dele, tá? Falaram muito bem que ele é muito bom, que ele suga mesmo. Só não é muito barato, né? Quer dizer assim, pra aspirador, é um aspirador, gente. Pra aspirador, não é... Eu não achei tão barato não, né? Foi quase R$600 que eu paguei nele. Eu comprei ele na Amazon, mas tem várias lojas aí. Eu pesquisei bastante. Só que eu comprei na Amazon por quê? Porque eu parcelei em 10 vezes, é claro, né? Tem que parcelar. E o frete tava de graça. Foi frete grátis. E eu comprei num dia, pulou o outro e no outro chegou. No terceiro dia chegou aqui em casa. Ontem, na verdade, né? Que foi feriado, segunda-feira. Hoje é uma terça-feira que eu tô filmando pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. Se eu quero mostrar logo, eu quero começar a usar eles. Eles não, ele, né? Começar a usar ele. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Vou abrir a caixa aqui e mostrar tudo pra vocês. Fica aqui comigo, hein? Olha o tamanho da caixa, gente. Olha isso. Não sei pra que essa caixa é tão grande. Será que ele é tão grande assim? Vamos ver. Eu pesquisei muito, gente. Mas muito mesmo. Eu tava em dúvida de qual que eu comprava. Aí, eu vi isso aqui, a propaganda, isso aqui. O pessoal falando muito bem dele. O pessoal falando muito bem dele. Olha o que é um peitão. Vamos ver se é isso tudo que eles falam, né? Só a caixa que é grande, né? A caixa do negócio não é tão grande assim, não. Olha, é bom que eu vou usar pra guardar minha árvore. Olha, gente. Deixa eu direitar aqui a câmera, gente. Pronto, gente. Direitei aqui a câmera. Pra vocês verem melhor. Ó, é esse daqui. Essa marca aqui, ó. Vap. Todo mundo falou muito bem dele, gente. Muito bem mesmo. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui a caixa. Ai, caixa difícil de abrir. Abri aqui. Eu comprei na Amazon, gente. Vamos ver o que vem. Vem o manual de instrução. Diz que suga nele. Vem essa pecinha aqui. Se é que desce, vou aspirar o sofá, né? Se é que vem, se é que vem vários aspiradores também. Gente, ele é um monstro. Ele é um monstro. Muito grande. Pesadinho, tá? Ele é bem pesadinho. Ó, é bonito. Ele é bem bonito. Nossa. Já vi que vou querer arrumar a casa toda hoje. Eu vou fazer aquele patinão. Trambolhão, hein? Trambolhão, hein? Esse aqui, como é que é isso? Esse aqui, ó. É aqui, né? Pronto. Vou fazer aqui. Esse daqui... Enfim, isso aqui é onde, gente? Onde é difícil aqui? Onde é difícil aqui, gente? Como é que é isso aqui, ó? Isso aqui sai, ó. Isso aqui sai pra poder despejar, ó. Aí aperta aqui o botãozinho. Ó. Pra tirar a sujeira. Muito legal, né? Muito prático. Ai, meu Deus. Tá com medo de quebrar. Esse aqui é o quê? Aí aqui do ladinho tem um pedalzinho. Pra baixar ele. Pra subir. Isso aqui é o quê? Isso aqui eu não sei pra que que é. Olha, gente. Muito legal, hein? Ai, achei legal, hein, gente? Agora, pra quê? Onde eu vou enfiar isso aqui, gente? Isso aqui é pra passar o quê? É pra voltar ali? Mas onde eu encaixo isso aqui? Ai. Onde eu encaixo? Deixa assim? É isso? É assim? É isso, gente? Pra guardar as coisas? Vamos testar? Vamos testar, gente? Acho que é assim. Bota assim, gente, ó. Mas é isso mesmo? Fica assim pendurado? Ele é bem bonito, gente. Olha. Ele é muito bonito. Agora vamos ver se ele suga mesmo. Na propaganda que eu vi, a moça fez o teste, jogou café no chão, né? Pó de café. Só que eu não vou fazer isso, né? Porque o café tá muito caro. Vou sacudir aqui o meu tapete, que vai cair muita poeira. Porque a gente tá vindo de um final de semana e eu não fiz nada em casa. Então deve tá podre esse tapete. Aí dá pra me mostrar pra vocês, tá bom? Aperta aqui num pedalzinho. Ó, gente. Que legal. Pra baixar, ó. Ai, parece que é possante. Agora eu só não gostei disso aqui. Eu só não gostei disso aqui. Ah, é assim, ó. Isso aqui guarda onde? Aqui? Ah, legal, ó. Acho que é isso, né, gente? Enfia assim. Ó. Muito legal. Agora eu vou sacudir aqui o tapete, gente. Pra ver se vai ficar legal. Pera aí. Gente, eu vou sacudir o tapete. Pra botar bastante sujeira no chão. Pra ver se ele é bom mesmo. Na verdade, eu dou uma mini limpeza aqui na sala, né? De pé. Pronto, agora eu vou ligar ele. Vamos lá. Vamos lá. Tem que apertar aqui, aí ele abaixa, tá vendo? Agora, vamos ligar ele. Vamos ver se ele vai sugar mesmo. Olha, gente, eu vejo como é que tá, ó. Vamos ver. Agora, ele é barulhento, hein? Ó. Ele suja mesmo, hein, gente? Olha que legal, só é barulhento, né? Um trambolhão. Mas eu gostei, gente. Acho ele super lindo. Apesar de ser enorme. Aqui, ó. Vamos ver se aqui, ó. Ó. Olha, gente. Isso mesmo, ó. Suja bem, ó. Pronto, gente. Eu estava errado. Tinha que botar esse aqui, ó. Eu não botei. Tava botando, não. Jogando a poeira pra fora. Agora sim, tá pegando. Olha lá. Já tá até com poeirinha lá dentro, tá vendo? Eu tava vendo que eu tava jogando a poeira pra trás. Eu falei, ih, tá com defeito. Pensei. Mas não, gente. Eu botei errado. Essa mangueirinha aqui, ó. Tem que encaixar aqui, ó. Porque aqui tem um buraquinho. Tava saindo por aqui, ó. Nesse buraquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Com uma mão só, não dá pra fazer as coisas. Ó, tá vendo? Tava saindo por aqui a poeira, ó. Eu falei, tá com defeito. Mas não, gente. Aí tem que encaixar aqui. Pra poder não sair. Entendeu? Aqui é só os biquinhos, olha. Só os biquinhos pra encaixar. Pra não ficar jogado pela casa. Pra não perder. Já fica tudo num aparelho mesmo. Achei muito legal esse aparelho, gente. Olha lá. Vou mostrar pra vocês eles sugando. E aí 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 E aí